Toda vez que o desejo me chama é você Toda vez que meu peito reclame é você Só de imaginar, sinto frio e calor Acorrentado, tô nas mãos desse amor Se está certo ou errado, nem quero saber Tô apaixonado, entregue ao prazer Tô querendo um contrato com seu coração Vitalice e fiel, sem desilusão Vem cá, não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída Batalho pra felicidade, pra eternidade Vem cá, que eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar, viver pra te amar Vem cá, não sai nunca mais da minha vida Não vê que essa é a nossa saída Batalho pra felicidade, pra eternidade Vem cá, que eu vou te prender no meu colo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar, viver pra te amar, te amar